Vamos embora, bagaçom! Sai do chão, sai do chão, se bora, 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 que bom! É a pegada mais gostosa do Brasil, bagaço do forró, dá-lhe bagaçom! Vamos embora pra um bar, beber e aí levantar Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Cabra safado, tá na zoeira, só gosta mesmo, é de mulher doideira, mulher direita, em New Run não quer Fica embriagada e até bate na mulher Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a gachaça me pegou e Caldas Nova é o meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, essa morena me pegou e Caldas Nova é o meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te levar pra curtir na gachaça Sai, vamos embora, diz, diz. Bebê, cai, levanta. Vamos embora pra um bar. Bebê, cai, levanta. Bebê, cai, levanta. Bebê, cai, levanta. Bebê, cai, levanta. Alô, meu patrão, Marcelo da Pitbull. Aquele abraço, meu irmão. É pra gastar o vivo pra todo o Brasil. Vamos embora pra um bar. Bebê, cai, levanta. Vamos embora pra um bar. Bebê, cai, levanta. Bebê, cai, levanta. Bebê, cai, levanta. Bebê, cai, levanta. Cabra safado, tá na zoeira. Só gosta mesmo, é de mulher doideira. Mulher direita, em do rano não quer. Fica embriagado e até bate na mulher. Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou, e o cabaré é o meu lugar. Eu já quis me mudar pro meu amor, essa morena me pegou, e Caldas Nova é o meu lugar. Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te levar. Agora que eu ouvi vocês, vai. Vamos embora, só vocês. Pra um bar. Diz aí, diz aí, vai. Bebê, cai, levanta. Mais forte que eu ouvi, vai. Vamos embora. Como é que é? Bebê, vai. Bebê, cai, levanta. Bebê, cai, levanta. Bebê, cai, levanta.